Em Teus braços é o meu descanso 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 Sem luz estão nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Se eu passar pelo Pai Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Que me guarda, tu me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Pois eu sei que és És aquele que és aquele que me guarda Que me guarda, que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Olá pessoal, a paz do Senhor Olha só, se você gostou dessa canção Se você curtiu, inscreva-se aí no meu canal, aqui abaixo vai estar o link pra você se inscrever e em algum lugar vai estar aparecendo um balãozinho aí pra você se inscrever também deixa o seu like aí embaixo se você gostou comenta, comenta a próxima música que você vai querer tá bom? e não esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que eu gravar e lançar uma música nova aqui um cover novo, ou que seja atoral, você vai ficar sabendo de primeira vai ser a primeira pessoa a conferir então, fica ligadinho aí inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ativa o sininho paz!